Vou trazer um vlogzinho hoje aí, um vlog de carro, tô indo lá buscar meu vizinho, o canal Vander Variedades Ele tá lá no sítio deles agora, lá no interior, então tô indo lá buscar ele, que ele foi de trator Então agora ele não tem como voltar, tô indo lá buscar ele de carro Então vai acompanhando aí, eu vou tá mostrando um steakzinho dessa ida até lá pra vocês E espero que vocês gostem, então deem ideias aí nos comentários do que eu posso tá gravando pra vocês novamente Saiu um vídeo, eu tirando a minha barba, vocês podem ver, já tá crescendo de novo Mas saiu um vídeo então, o último vídeo, antes desse Tem o vídeo de eu que eu tirei toda a minha barba, deixei só o cavanhaquezinho Tem outros vídeos também, pra você que tá inscrito no canal e quer assistir Tem muito vídeo legal aí, que eu já postei, tem mais de 200 vídeos, então é isso aí Então vamos tocar a viagem aqui, tô chegando já no centro Saí do interior, passei pelo centro, vou pro outro lado da cidade, no interior Então vou até ligar o GPS aqui, porque eu não sei chegar lá E é estrada de chão e tal, então vamos nessa É galera, a estrada é horrível, tá bem ruim Tô tendo que ir bem devagarinho Desliguei até o ar-condicionado, abri um pouco o vidro, porque Com o ar-condicionado ligado e andando assim devagarzinho Pra aquecer o carro é dois toques, então Pra não forçar tanto eu vou com a janela aberta Só quando vem carro contra Eu dou uma fechadinha pra não encher de poeira aqui dentro Mas até que não tem tanto movimento Não sei como é que vocês chamam Mas eu chamo mais daquelas costeletinhas na estrada Que vibra o carro todo, isso aí dá até uma dor no coração Mas tem uns lugares legais, cara Umas paisagens legais Vou tentar gravar algumas Vou estar colocando no decorrer do vídeo aí pra vocês Porque o interior aqui de Orleans é um interior bonito, cara O que tem de bonito aqui em Orleans é o interior O centro ele é bem simples É uma cidade pequena, acho que tem uns Se tiver 25 mil habitantes é muito Então é uma cidade mais que tem Mais interior do que centro, né Então vamos lá, é bem longe É, eu acredito que vai levar aí um Uma meia hora pra mim chegar lá Mas eu vou estar gravando pra vocês aí É tudo mato, ó, como vocês podem ver Tudo mato E muito buraco A estrada, não sei se vocês não vão conseguir ver Mas ela é cheia de buraco Cheio, cheio Então tem que ir devagar Eu tô ali, ó A 40 por hora Aí galera, ó O rio é só pedra Não tem nada Só pedra e água Não tem nada, nada, nada Só muita pedra Não tem uma areia Rapaziada, chegou o asfalto Não sei se vai durar por muito tempo Mas... Dá até um alívio, olha isso Não sei se vai durar por muito tempo Mas já... O trajetinho que tiver já é Top das galáxias Agora vamos até Dar uma acelerada Pra adiantar um pouco a viagem Porque eu tô com o som Com a música bem alta Pra mim não ficar ouvindo barulho de... De buraco Porque... Tu é louco Mas tem a volta ainda Então vambora Acredito Aqui no GPS Diz que falta 10 minutos Pra mim... Pra mim chegar Nossa, aqui é bem no interiorzão Tem... Ginásio Tem tudo Não é um ginásio É uma quadra coberta, né? Eu acho que é... Coisa da igreja Aqui o pessoal, ó Mercado e lanchonete Toma Aqui o pessoal vive, ó Acho que do... Da roça Do fumo Talvez do fumo Tudo roça Tudo mato É um centrinho de... Ixi, já tô vendo ali, ó Ali na frente já acaba a minha alegria Olha O asfalto é só onde tá a igreja mesmo Ah, mas eu viro aqui à esquerda Bora Mais uma ponte É, mais uma ponte Acabou o asfalto mesmo Vambora Vamos pegar mais uma estradinha de chão Olha aí, ó Riozinho Passa uns riozinhos assim No... No meio do... Das estradas Havia um caminhão com a poeira, então Fechar os vidros E... Vamos dá-lhe Olha a serra Como é que tá bonita hoje Aquilo ali tudo é a serra, ó Cara, é muito top Lá embaixo Passa o rio, né Ó, passa o rio lá Cara Muito top Serra Serra tá limpinha hoje Embaixo tem uns gado Tamo chegando Tamo chegando Aparentemente Falta 3 km Eu vim uma vez aqui Mas eu não lembro muito bem Como é que é Aí, rapaziada Tamo andando de tratorzinho Aí, galera Acabamos de dar uma voltinha Com o trator O Vanderlei tá Pegando um arião aqui na estrada Pra... Fazer um concreto lá em cima, parece Ele fez... Ele fez uma série de vídeos No canal dele Onde ele construiu do zero Por bem dizer, esse trator Só tinha as rodas E o... E um pedaço do chassi, né Vanderlei O resto fez tudo Então, primeira vez Que eu dei uma voltinha É no começo É meio difícil Mas depois vai bem tranquilo Ó, pessoal Agora é eu Agora é o seu Vander Variedades No seu sono Eu dou um jeito rapidinho No tratorzinho Eu vou reformar aquela casa ali Eu vou aumentar ela Eu sou obrigado Vim morar no sítio Cuidado do meu pai Que tá doente Tá com câncer E deu derrame agora E o William veio me buscar aqui Que eu trouxe o trator hoje Andando Quarenta quilômetros Andando com ele na estrada E o Casey I'm Miss Is I I NASA I I I O I I I I I I I Tchau.